O advogado e deputado federal por Alagoas, Marques Beltrão, assumiu o Ministério do Turismo no lugar de Alberto Alves, que ocupava o cargo de forma interina desde junho deste ano. Marques Beltrão passa a ser o responsável por coordenar a política do setor a nível federal, o que envolve a promoção de destinos e serviços turísticos nacionais, a melhoria da infraestrutura em localidades atrativas e o desenvolvimento do turismo como atividade econômica sustentável, que contribui com a geração de emprego e de renda no país. O setor movimentou só em 2014, por exemplo, 492 bilhões de reais no país. O novo ministro disse que vai buscar inovação e competitividade e destacou o potencial do país nessa área. Hoje, o turismo emprega cerca de 3,2 milhões de pessoas. Precisamos ser mais competitivos. Somos a décima maior economia de turismo do mundo e estamos em primeiro lugar quando se trata de recursos naturais. Ocupamos a oitava posição no quesito cultural. Com muito esforço e trabalhando junto com o setor privado, podemos gerar muito mais postos de trabalho. Hoje, cerca de 60 milhões de brasileiros viajam pelo país, mas há outros 70 milhões prontos para entrar neste mercado. Recebemos uma média anual de 6,4 milhões de turistas internacionais. E não falta capacidade para dobrarmos esse número em um curto espaço de tempo. Marx Beltrão afirmou que é preciso avançar na qualificação profissional. O novo ministro do turismo lembrou ainda que é possível desenvolver tanto o turismo doméstico como a atração de visitantes estrangeiros ao país. E disse que é importante aproveitar a exposição internacional do Brasil a partir das Olimpíadas e Paralimpíadas. Estivemos na vitrine do mundo com a realização da Olimpíada e Paralimpíada do Rio de Janeiro. E o mundo gostou do que viu. Quase 88% dos turistas estrangeiros afirmaram que pretendem voltar ao país após a experiência no evento. Agora, o momento é de aproveitar o sucesso dessa exposição para projetarmos políticas e programas permanentes a partir dos êxitos obtidos. Em seu discurso, o presidente Michel Temer reforçou a importância do setor e da contribuição que pode dar para a atividade econômica e destacou que o turismo tem grande capacidade de gerar empregos. Sem dúvida alguma, o turismo é um indutor de empregos extraordinário. Todos os setores governamentais têm como ponto de partida e como ponto de chegada exatamente a criação de novos empregos. Eu tenho dito com frequência que o emprego é o primeiro dos direitos sociais.